Você sabia que As Aventuras de Pi, o livro best-seller do espanhol Jan Martel, publicado em 2001, é inspirado, na verdade, em uma novela brasileira? Só lembrando que novela é um livro menor do que o romance. Não é tipo novela da Globo que eu tô falando aqui, não. Essa novela é Max e os Felinos, do porto-alegrense Moacir Escriar, que conta uma aventura de um jovem que fica à deriva num barquinho junto de um jaguar. Ela foi publicada em 1981. Na época do lançamento do filme As Aventuras de Pi, em 2012, indicado ao Oscar de Melhor Filme, inclusive, o autor Jan Martel confessou que leu sim a novela do Moacir Escriar. Mas ele achou a ideia mal aproveitada e quis explorar mais dela. Mas esqueceu de pedir permissão pra fazer uma nova versão na mesma história. Se o Escriar quisesse, ele poderia sim ter processado o Martel por plágio. Mas ele não fez isso, ele colocou um ponto final no assunto e pronto. E aí, você já leu a versão brasileira dessa história? Ou você leu a versão espanhola barra indiana? O link pras duas tá aqui na descrição.